Olá, boa tarde. Está no ar o Bitcom Meio Dia, servindo a informação na hora do almoço, com reportagens, entrevistas e o resumo das principais notícias do dia. Você também pode conferir mais informações em bitcomtv.com.br e em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. E a abertura do Natal Caxias Mais Feliz, no Largo da Prefeitura, recebe cerca de 700 pessoas, segundo dados dos organizadores. A chegada do Papai Noel e o show de Os Galdérios e Orquestra Merakai animaram a noite. E mais de 100 casais formalizaram a união no casamento comunitário neste sábado. A ação foi realizada pela Prefeitura de Caxias, o Poder Judiciário, os cartórios, a Ux, o ABE e OAB. E aconteceu na Vila Olímpica. E a Parada Livre recebe da Câmara de Vereadores de Caxias, nesta terça-feira, a Comenda Percy Vargas. A 19ª edição do evento coloriu a Praça Dante Alighieri, no mês de novembro. Caxias do Sul recebe a reunião regional da Força-Tarefa de Combate ao Feminicídio. O evento contou com a presença de autoridades em uma ação institucional conjunta, com o objetivo de identificar os principais motivos do crescente número de feminicídios no Rio Grande do Sul. Em entrevista ao programa Conexão da Bit.com.tv, Raquel Zílio e Eliane Godóis falaram sobre a 6ª edição do Coletivo Aldeia, com o tema Gênesis. Eu acredito que é a diversidade realmente de próprios estilos, de próprios conceitos. Eu acredito que, como tu mesmo falaste no início, valorizar o presente de Natal desta forma, feito à mão, sem ter a indústria por trás. Eu acho que isso... Aquela coisa manual, né? Isso, e eu acho que toda a energia depositada em cada produto, em cada pintura, em cada acessório, traz um benefício para todos nós, acredito. Então, eu acho que essa é a proposta do coletivo. E vai ter muita variedade para quem for ao evento? Sim, teremos infantis, peças de roupas infantis, peças de roupa adulto, acessórios, a parte de decoração também, a parte de acessórios, flores, flores artesanais. Nós teremos também a colaboração e participação dos próprios... do pessoal ali, a Salvador, a Beco e no Pizzaria. O pessoal vai estar trabalhando junto com a gente para que, além do coletivo, a gente também possa receber mais pessoas que vão passear, se divertir e, assim, podem conhecer o nosso trabalho. E a gente vai ter um espaço muito legal também, que é o Instituto de Leitura Quindim, que tem um espaço muito bacana para as crianças. Então, assim, é para a família inteira. É para quem quiser ir com o filho, para quem quiser ir tomar uma cerveja, conhecer nossos produtos, poder comprar. E mais do que comprar, também poder trocar ideias com a gente. Porque nós queremos que as pessoas conheçam o nosso trabalho, né? Valorizem esse trabalho que é tão bacana, que, como ele falou, em cada peça feita, produzida, tem todo um carinho, um cuidado especial. Mas mais do que, claro, estamos ali para comercializar, mas também para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho e trocar ideia com a gente. Porque nós estamos ali abertos para que existam novas conexões. Evento premia os destaques da 31ª Copa União de Clubes. A festa de encerramento da 31ª Copa União de Clubes foi realizada no Salão de Nossa Senhora das Graças, 8ª Légua, com a participação de aproximadamente 600 pessoas no último sábado, dia 7. O evento entregou a premiação para as equipes campeãs das categorias Infanto Juvenil, Diamantino, Super Sênior União Forquetense, Sênior Botafogo, Master São Francisco, Veteranos São Francisco, Suplentes Diamantino e Titulares Beviláqua. Também foram entregues prêmios para os destaques das sete categorias, para o goleador, goleiro menos vazado, disciplina, vice-campeão e destaque do segundo jogo da final. O Esporte Clube Botafogo recebeu o troféu de disciplina geral da competição. A escolha do trio de soberanas da Copa União de Clubes foi o momento mais esperado da premiação, que teve a participação de 12 candidatas. A Larissa Enderle, representante do Esporte Clube São Francisco, foi eleita rainha da Copa União. Bárbara Visoná, do Esporte Clube Diamantino e Neri Dami, do Botafogo Futebol Clube, foram escolhidas como princesas. Diamantino ganhou também o troféu da torcida mais animada e Beviláqua recebeu o troféu da torcida mais organizada. A cerimônia também contou com várias homenagens e muita vibração das torcidas. A 31ª Copa União de Clubes contou com a participação de 2 mil atletas e com a cobertura da Bit.com TV. A 19ª edição do Bazar Beneficente Criando com Arte terá mais de 80 expositores. Isabel Seben, organizadora do evento, concedeu entrevista à Bit.com TV e aborda o assunto. Vamos ter essa semana inteira para organizar o nosso 19º Bazar. É um Bazar diferenciado porque toda a verba arrecadada é doada por uma entidade só. Então, esse grupo que organiza é um grupo que se esmera muito na escolha da entidade. E além de nós escolhermos a entidade, a gente fiscaliza, bom, fiscaliza, mas acompanha a destinação dos recursos. Aonde vai essa verba toda, como é empregada, para ter essa segurança no Brasil que é tão conturbado hoje. Então, a gente tem que ter essa segurança que esse dinheiro seja bem empregado para aquela finalidade que eles expõem. E esse ano nós temos um Bazar com uma programação, aliás, como todos os anos, mas esse ano a programação está maravilhosa. Nós temos a abertura, a entrada franca no Recreio da Juventude, onde inicia às 10 horas de sábado, com bênção do Frei Celso Bordinhon, e logo em seguida começam as apresentações das pessoas que se doam durante esses dois dias. É um final de semana. Um final de semana. Sábado e domingo, das 10 às 19 horas. Nós temos a abertura de bênção, bandas. É um Bazar alegre. Cultural. Cultural. E as pessoas que participam desse Bazar, elas se envolvem muito, porque elas querem mostrar o melhor do que elas produzem durante o ano. Então, ele é muito diferenciado, porque é um Bazar que a pessoa trabalha com amor para alguém, para mostrar seu produto, para auxiliar alguém. E até nós temos artistas plásticos que ficam pintando. Por exemplo, se você que chegar no Bazar e você se interessar por uma obra de um artista plástico, você fica olhando ele fazer a obra, e essa obra será leiloada no domingo às 17 horas, por um preço bem acessível. Então, esses artistas que nem o Vitor Hugo Porto, que eu digo que já é patrimônio do nosso Bazar, o Sérgio Lopes, a Márcia Marostega, o Leonardo Matias, Antônio Jacomim, Rogério Baier, o Celestino Oliveira. Esse pessoal todo trabalha, fica pintando, as pessoas ficam interrogando que tinta usa. observam um trabalho de arte sendo produzido durante esse evento. Então, é muito interessante essa parte desse pessoal que trabalha se doando, pintando suas obras de arte. Parque das Araucárias é inaugurado em Caxias. O novo espaço recebeu um investimento de quase 5 milhões de reais e conta com inúmeras atrações para a comunidade em 12 hectares de área. E acompanhe agora imagens ao vivo de Caxias e da região do Visão 360, Bybitcom com Edinho Soares. Muito obrigado, Melissa. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Visão 360. Segunda-feira, dia 9, muita expectativa. Estamos indo para concluir a quinzena dentro do mês de dezembro. E depois, logo após a segunda quinzena, vem aí já os preparativos para o evento natalino. Vamos falar um pouco sobre o final de semana. Muito calor, né, Melissa? E também o nosso telespectador. As pessoas aproveitaram, passearam. Foi muito bom mesmo. Temperaturas acima da casa de 30 graus no domingo. Uma sensação de térmica muito aquecida, favorecida também pela baixa umidade relativa do ar. Então, tem uma sensação de abafamento na parte aí da tarde. Para hoje, segunda-feira, nós tivemos variações de nuvens. Inclusive, essas variações dessas nuvens já eram para ter chegado no domingo. Mas elas chegaram aí já nessa manhã de segunda-feira. Trouxeram certa instabilidade para pontos locais bem pontuais da nossa região serrana. Com uma leve precipitação em algum período, dando a sensação que o clima iria chover. Dava a sensação que a chuva estava vindo. Posteriormente, firmou-se, né, as nuvens foram diminuindo a sua presença e deu a oportunidade do sol novamente aparecer. Nós estamos com temperatura na casa de 26 graus, né, para esse exato momento. A tendência é que gradativamente, né, as nuvens vão diminuindo ao longo do dia. E para amanhã, terça-feira, nós vamos ter já aí o sol brilhando, né, na terça, na quarta, na quinta-feira ainda vem alguma avaliação de nuvens. E para o final de semana, nós vamos ter novamente aí a presença do sol. É o que está marcando, por enquanto, a previsão do tempo. E tudo isso somado a muito calor, né, temperaturas máximas acima da casa de 30 graus em muitos dias. Vamos conferir como é que está a movimentação das nossas câmeras do Visão 360. Vamos dar uma girada em nossas câmeras, aproveitando, né, a oportunidade para nós vermos como é que estão essas imagens na prática. Nós vamos lá. Mas antes, um destaque, né, muito importante para você. É a quinta-feira, né, quinta-feira nós vamos ter uma certa variação de nuvens. E nesta quinta-feira, né, com essas variações de nuvens, poderá ser que possa ocorrer um evento de leve precipitação em alguns pontos isolados aqui da nossa região serrana, tá? Mas nós vamos estar acompanhando e monitorando todo esse espaço, né, vamos estar monitorando todos esses eventos para trazer as informações para você, o nosso telespectador. Vamos fazer o seguinte, vamos agora com a imagem da nossa câmera, chegando mais uma movimentação. Está aí para você, então, para você conferir como é que está. a nossa câmera apresentando, então, aí para você. Você pode observar essas condições, como é que se encontram, né, e isto. Vamos fazer o seguinte agora, vamos trazer a nossa última imagem. Está aí para você, então, a última imagem. E eu me despeço por aqui, Melissa, né, com essa última imagem para vocês acompanharem como é que está o clima nesse exato momento aqui em nossa região serrana. Melissa, vou seguir acompanhando aí o clima, vou seguir acompanhando os fatores do clima, mas só para trazer esse destaque para você, vem temperaturas elevadas, mas também o que tudo isso favorece é aquelas pancadas de chuva para trazer uma refrescada. Quinta-feira parece que vem uma por aí, a gente vai seguir monitorando. Eu volto com você, Melissa. Obrigada, Dinho. O Bitcom Meio Dia fica por aqui. Mais informações em bitcontv.com.br e em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Nós voltamos amanhã. Até lá.